Na boca dela tá meu nome, na xereca tá meu pau A Thais, a Thais, na piranha do Macanã A Juliana e a Marcela, a Piranha do Macanã Pensa e gosta de rua, pensa e gosta de rua Pensa e gosta de rua, pensa e gosta de rua Pensa e gosta de rua, pensa e gosta de rua Pensa e gosta de rua, pensa e gosta de rua Pensa e gosta de rua, pensa e gosta de rua Pensa e gosta de rua, pensa e gosta de rua Essa igua está de rosa, essa igua está de rosa Pode vir a tapa toda aquela foda do Zé Aí Xande me solta o vídeo do Sub-Ramon DJ Luzão aqui com a mais bela Esse é o DJ Luzão, original da Liga Eu vou tacar na tua xereca, te dando o tapão Vou tacar na tua xereca, dando o tapão, no rabetão Esse é o MCMN, ele puxa teu cabelo e te fode com pressão Esse é o DJ do Baile, ele puxa teu cabelo e te fode com pressão Ele vai tacar na tua xereca, te dando o tapão Vou tacar na tua xereca, dar o tapão, no rabetão Vai tacar na tua xereca, te dando o tapão Vou tacar na tua xereca, dar o tapão, no rabetão Esse é o DJ do Miami, é puxar teu cabelo e te fode com pressão E vai tacar na tachereca, te dando tapão Vou tacar na tachereca, dando tapão no rabetão Eu vou tacar na tachereca, te dando tapão Vou tacar na tachereca, dando tapão no rabetão Esse é o MFM, ele puxar teu cabelo e te fode com pressão Esse é o DJ do Miami, ele puxar teu cabelo e te fode com pressão E vai tacar na tachereca, te dando tapão Vou tacar na tachereca, te dando tapão Vai tacar na tachereca, te dando tapão Vou tacar na tachereca, te dando tapão Vai tacar na tachereca, te dando tapão Vou tacar na tachereca, te dando tapão Tchau, tchau.